Salve, valorosos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Valorant, notícias de Valorant. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas no dia de hoje, aqui, no dia 5 de outubro, foi lançado um vídeo lá no perfil oficial da Riot Games de Valorant, todos os perfis oficiais de Twitter, YouTube, Instagram, tudo, acerca do novo modo competitivo. Sim, terá alterações no modo competitivo de Valorant, algumas alterações bem interessantes que eu acho que vocês vão gostar bastante. Talvez alguns não gostem porque vão ter algumas concessões que serão feitas. E pra esse tipo de vídeo, pra eu poder ilustrar melhor o que eu vou dizer pra vocês, eu achei que seria bacana eu ver o vídeo junto com vocês, não ele inteiro, porque não precisa, mas é uma parte interessante do vídeo que eles lançaram hoje, falando sobre como vai funcionar as ranqueadas a partir do Ato 3, que é o próximo ato de Valorant, e também no episódio 2, que daí é o próximo episódio que vem no ano que vem. Então, vamos fazer um, meio que um react comentado aqui, de uma partezinha pequena do vídeo, vamos fazendo, enquanto isso, não se esqueça que lá no Instagram estamos dando o código de Valorant Point grátis, se você quer Valorant Points grátis, vai lá no meu Instagram, que é arroba Renan Souzones, o link tá na descrição, que lá eu vou lançando ocasionalmente Valorant Points nos stories, códigos nos stories, nas descrições de fotos, vai sendo aleatoriamente, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos falar agora sobre como vai funcionar as ranqueadas de Valorant a partir do próximo ato, se liga nas mudanças que vão ter, mudanças bem interessantes. Essa é a principal mudança de todas, é a que mais deu o que falamos. Para começar agora, as disparidades de ranque não vão mais ser de 6 ranques de diferença. Renan, o que significa que ele tá falando? Quando você vai jogar um modo competitivo online, você pode jogar com pessoas que estão até 6 níveis de diferença de você, tá? Quando você vai convidar um amigo para jogar, esse amigo tem que estar no máximo 6 níveis de distância de você, ou seja, se você tá aqui no prata 3, você tem que ver um amigo que tá, por exemplo, aqui ó, prata 1, 2, 3, 4, 5, 6. O máximo que você conseguiria jogar junto seria ferro 3, ferro 2 você já não conseguiria, e daí pra ranques acima do seu, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se o seu amigo fosse diamante 1, você já não conseguiria. Agora isso está mais estreito, agora são 3 níveis de diferença. Então se antes você podia fazer uma diferença de ranques desse tamanho, por exemplo, você agora vai fazer uma diferença menor, ficou mais estreito, tá? Ah, Renan, mas como que uma coisa dessas é boa? Quer dizer, como que é bom estreitar isso daí? Só piorou tudo, agora eu não posso mais jogar com o meu amigo que tá 7 ranques abaixo ou acima de mim? Sim, essa realmente é a parte ruim, concordo com você. Você vai ter esse drawback, esse ponto negativo, que é realmente a menor possibilidade de a gente conseguir ter aí jogos entre amigos, digamos assim. Porque todo mundo tem aquele amigo que tá 7 níveis acima ou 7 níveis abaixo, realmente isso vai ser um problema que vai ser tido. Porém, estima-se que essa mudança vai reduzir drasticamente a pesquisa das filas, a procura das filas, no caso. Quando você bota pra rodar uma fila, pra procurar uma partida. E todo mundo sabe que isso tem sido um grande problema ultimamente pras pessoas que têm jogado o Valorant, principalmente em ranques mais altos. Quando você coloca 4 pessoas, não precisa nem ser 5, 4 pessoas na sua equipe, você já pode esperar aí uma fila de 10 minutos, 15, 20, tempos incrivelmente altos. E essa mudança aí tá justamente pra combater essa mudança drástica de tempo. Aliás, não apenas isso. Vamos combinar uma coisa, né? Quando a gente faz uma disparidade de rank muito grande, por exemplo, um prata 2 jogar com o ferro 3, um prata 3 jogar com o ferro 3. Cara, do prata 3 pro ferro 3 tem uma diferença muito grande. Do diamante 3 pro ouro 3 tem uma diferença muito grande. E realmente pode se jogar no esquema atual esses dois elos na mesma partida. Porém, o que isso acontece? Isso acaba prejudicando o time ou a partida como um todo. Porque existe uma disparidade de nível muito grande e com isso prejudica questões como a sinergia e o balanceamento da partida no geral. Então eu acredito que a Riot, além de ter... Não acredito não, na verdade eles falam nisso nesse vídeo, né? Além de ter pensado aí no tempo de procura das filas, no tempo de gerenciamento das filas, eles também estão pensando na questão do balanceamento do jogo fazendo essa mudança. Concordo, vai ser ruim a gente não jogar com os amigos que estão naqueles níveis um pouco mais altos ou mais baixos, eu concordo plenamente. Mas a gente tá... Isso aí vai ser tudo uma questão de um grande experimento, tá? Se não der certo, não tenho dúvida de que a Riot vai voltar atrás. Agora vamos continuar assistindo aqui. Isso é uma coisa que é muito interessante e que até agora não ficou muito claro pra mim. Nós vamos começar aqui, aprendermos como isso impacta o jogo e, espero, aplicá-lo para todas as partidas do episódio 2. Pelo que eu entendi, as partidas do Imortal, agora, elas não têm nada a ver com colocar Imortal 2 com Imortal 2, por exemplo. Na verdade, elas têm puramente a ver com o número de vitórias e derrotas que a pessoa tem. E isso aí abre pra uma série de perguntas, porque ficou realmente bem confuso. Se você não entendeu, eu também não entendi direito, mas eu me pergunto, por exemplo, assim. Um Imortal, de acordo com o que ele falou, o ranking de um Imortal, o pareamento de Imortal, vai ser exclusivamente pelo número de vitórias e derrotas. Será que é possível um Imortal cair com ouro? Porque, tecnicamente, não seria, porque do Imortal pro ouro tem uns 8, 9 ranks de diferença. Porém, o Imortal vai ter aí um pareamento exclusivo, de uma forma exclusiva. Aí, vamos supor que tem um cara lá no ouro, que ganhou várias partidas e, por algum motivo, é ouro. Será que ele vai ter alguma chance de cair com o Imortal, por causa dessa questão do Imortal ser regido única e exclusivamente pelo número de vitórias? Ou será que isso vale para apenas vitórias de pessoas que estão no ranking do Imortal? Se isso for verdade, se for realmente esse o caso, faria sentido, mas, ao mesmo tempo, não faria, porque existem poucas pessoas no ranking imortal e no ranking arrediante, então não mudaria muita coisa. Não sei se é esse o caso, mas vamos continuar assistindo aqui. Isso aí é interessante para a galera que está nos Estados Unidos. Para nós, o Brasil, não vai mudar muita coisa e eu vou explicar para vocês o porquê, mas é uma mudança legal. Agora, você pode escolher o servidor no qual você vai jogar lá no Valorant. Conforme ele falou, não é garantia de que você vai realmente poder jogar naquele servidor, pelo que eu entendi, ou não é garantia de que você vai ter o melhor ping possível em determinados servidores, mas você vai poder escolher realmente os servidores nos quais você quer jogar. No Brasil, isso não vai influenciar quase nada, porque a gente só tem um servidor, até onde eu sei, que é um servidor em São Paulo. Então, para quem joga no Brasil, já não sei se vai influenciar grande coisa. Na verdade, eu não sei nem se é possível para nós, aqui do Brasil, entrarmos em um servidor norte-americano. Por exemplo, eu quero jogar com os gringos. Aí eu vou lá e escolho o servidor gringo. Não sabemos se isso vai ser possível. O que eu sei é que, por enquanto, para nós, isso não faz muito sentido. Mas é bacana ver que a Riot está pensando nesse sentido. Eu não duvido nada de que daqui a pouco nós tenhamos um servidor no Rio de Janeiro, por exemplo, que Rio de Janeiro e São Paulo são duas metrópoles igualmente grandes. Então, de repente, se você está lagando, está com problemas de rota no servidor de São Paulo, você pode ir para o servidor do Rio e vice-versa. Então, eu acho que vai ser uma mudança legal. Que vai afetar positivamente a experiência de quem estiver com ele. Esse feature vai notamente aumentar a chance de ganhar o seu servidor preferido. Episódio 2 e além. Episódio 2, lembrando, tá, é o que vem no ano que vem, não é o ato 3. Next on our priority list is a proving experience of high-ranked players in the ranked climb. Hopefully, some of the changes in Act 3 will address common pain points, but there are extra features already in the works for Episode 2. A few of these include creating a public, region-based leaderboard and a potential restriction on the queue size at Immortal Plus to Solo Duo. These ranks are where the matchmaking pool is very small and therefore harder to reliably make fair matches. We're working on these changes as fast as possible and we'll have an update when we can share. Isso é muito interessante porque vamos começar aí do que a gente já ouviu falar antes, né? Primeiramente, no ato 3 nós vamos ter as mudanças nas quais nós falamos para vocês agora há pouco. Por exemplo, disparidade de níveis de até 3 níveis de diferença e também o lance das partidas do Immortal serem pareadas levando em consideração o número de vitórias. E agora nós temos informações de que outras mudanças já estão sendo programadas para o episódio 2 que será feito no ano que vem, no início do ano que vem. E agora já tem uma coisa que me agradou muito que é o Top 500, que é um negócio que é basicamente uma leaderboard, é uma classificação para todo mundo ver quem são os Top 500 melhores jogadores de cada servidor de Valorant. E apesar de eu achar que isso aí não diz muita coisa propriamente dita, por exemplo, o Top 1 não necessariamente é o melhor jogador de todos, eu acho que é um negócio bem legal, um negócio bem bacana que vai realmente incentivar bastante a competitividade. Eu acho que é um negócio que a gente não deve levar tão a sério, mas que ao mesmo tempo é um negócio legal de se ter, sabe? Eu não sei dizer se o nome disso é gimmick ou se tem algum outro nome, mas eu achei bastante legal assim para a galera ter um incentivo a mais para você buscar aquela pontuação na ranqueada, porque quando você chega no Radiante, meio que você, beleza, cheguei no Radiante agora, né? Então agora, além do Radiante, tem o Top 500. Bem bacana isso daí. E quem pegar Top 500 agora vai ter um status a mais para mostrar aí no seu currículo valorantístico. Sem contar que ele mencionou ali também que terão outras mudanças programadas para o ranking mais alto do Imortal e Radiante. Isso é bem interessante porque Radiantes e Imortais são disparadamente quem mais sofre com a procura de filas, demora na procura das filas. Então agora vai ter algumas mudanças que eles estão engatilhados aí para o ano que vem que eu acho que realmente vai ser bem legal. Eu estou ansioso para ver o que eles vão fazer. Eles não têm pressa, conforme eles falaram ali, né? Senão eles já teriam colocado tudo no Ato 3 e de repente colocar no Ato 3 pode ser um pouco apressado, um pouco afobado, né? Então eu acho legal que eles estão realmente mudando parâmetro por parâmetro antes de ver quais que serão as mudanças definitivas no modo competitivo. Então, bem bacana isso daí. Conforme ele falou, no início do ano que vem algumas mudanças já estão programadas para serem feitas aí no competitivo de Valorant. Então eu acho legal que apesar de a gente estar muito no início do Valorant, a gente ainda assim tem uma série de mudanças importantes, ranqueadas, muita coisa sendo testada, muito feedback sendo coletado e muita atenção que eles estão prestando na comunidade. Então, bem legal isso daí. Eu achei um vídeo bem legal para eles fazerem e também estou ansioso para ver quais seriam as mudanças do episódio 2. Não se esqueçam, Valorant Point grátis lá no nosso Instagram, arroba o Renan Solzones. Só pegar o código primeiro e resgatar na loja para você ganhar Valorant Points. Código de guins lá. Tamo junto. Espero vocês lá. Link na descrição. Seja 194. E aí